Hoje eu vou te revelar como fazer a lei da atração funcionar para o amor em 5 simples passos para você atrair a sua alma gêmea ou a pessoa mais compatível com você, usando o poder da mente. E eu vou também dizer onde talvez você esteja errando ou quais atitudes precisa mudar para fazer a lei da atração dar certo e o universo te enviar um lozão. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá, passo número 1. Decida com bastante clareza qual é o tipo de relacionamento que você quer para a sua vida. Você quer se casar ou você prefere que cada um fique na sua casa? Você quer ter uma relação monogâmica ou para você está tudo bem se for um relacionamento aberto? E quais são as coisas que vocês fazem junto enquanto casal quando você imagina que você tem um mozão? Você quer alguém que seja mais caseiro ou mais festeiro? Você quer alguém que saia junto com você para fazer corrida? Ou você prefere alguém que vá junto com você no McDonald's? Você pensa em ter filhos ou não? O que é que você quer para a sua vida? Você tem clareza sobre isso? Isso está bem claro para você? A lei da atração é formada? Por certezas, você precisa ser convicto ou convicta sobre o que você quer. Enquanto você tiver dúvidas, o universo vai operar de forma confusa na sua vida. Decida-se sobre o que você quer. Aí nós vamos para o segundo passo. Você deve saber quais são as características indispensáveis, fundamentais que o seu parceiro precisa ter. Quais são as características que você não abre mão? Então, faça uma lista, de preferência por escrito. E só coloque aquilo que for imprescindível. Essa lista vai servir de mapa para te orientar. Então, só escreva características que você realmente não poderia dispensar. Por exemplo, precisa ter olhos azuis. Poxa, mas então se o sujeito for incrível, mas tiver olhos castanhos, você vai dispensar? Pense bem. Coloque só aquilo que for realmente crucial. Como? Ser alguém dedicado, fiel, generoso, bem-humorado, gentil. Se tiver alguma característica física, também pode colocar na lista. Mas apenas mantenha em mente que precisa ser apenas aquilo que for essencial para você se relacionar com alguém. Então, tenha sabedoria. Depois disso, vamos para o terceiro passo. Você precisa ser coerente com a sua decisão. Por exemplo, vamos supor que você diga que você quer se casar. E que você quer que seja um relacionamento monogâmico. Porque Deus me livra esse negócio de relacionamento aberto. E eu concordo com você. Se aparecer alguém te dizendo que não quer saber de se casar, ou que tem trauminha de casamento, ele é traumatizadinho, ou que quer um poliamor, você vai dar chance para um estrupício desse? Não! Você não vai! O mesmo vale para a listinha de características que você fez. Com tudo aquilo que você não abre mão, que o seu parceiro tenha. Por isso eu falei que precisa colocar apenas as características indispensáveis. E não as besteiras, tipo cor de olho. Se você perceber que falta alguma característica essencial no seu pretendente, você já sabe que esse sujeito não é quem você está procurando. Mas, e sim, o universo não estiver mandando o seu pretendente do jeitinho como você pediu. E aí? O que fazer? Se a sua vida está repetidamente te trazendo pessoas ou situações que têm o mesmo problema, a vida está te mostrando que você tem um bloqueio ali. Aqui, você tem uma crença bloqueadora. A sua visão em relação àquele assunto é limitada. E não uma visão de abundância. Então aqui, nós vamos para o quarto passo. Você vai ter que refletir se você tem alguma crença bloqueadora sobre relacionamento. A forma de identificar uma crença é se perguntar. É seguro eu não ter um relacionamento? Por quê? Isso mostra a sua crença. Você tem que se perguntar. Por que eu acho seguro não ter um relacionamento? Por que é que você acha seguro não estar em um relacionamento? Seja sincera. Tem muita mulher por aí que pensa que ela não arranja namorado porque ela acha que ela não é magra o suficiente. Mas lá no fundo, o bloqueio está no fato de que ela acha seguro não estar em um relacionamento para não correr o risco de ser traída e sofrer. Então a relação já afunda logo no começo. Antes que vire namoro. Pense sinceramente quais são os medos que você tem sobre relacionamento. Faça uma lista por escrito. Escreva, por exemplo, medo de traição, medo da rotina, medo de perder a liberdade, medo de relacionamento abusivo. Depois nós vamos para o quinto passo. Você vai olhar para cada item dessa lista de medos e você vai pensar que você está pronta para enfrentar. E você vai formular um pensamento que rebata cada um desses medos ou que te ajude a superar esse medo. Por exemplo, medo de traição. Existem homens que são fiéis. Não é todo homem que trai. Medo da rotina. Bom, não tem problema existir rotina. Existem rotinas que são muito boas. Se o casal estiver contente com aquela rotina, não tem problema nenhum. Medo de perder a liberdade. Mas qual é a liberdade que você não quer perder? É o que exatamente? Você tem medo do quê? É de não poder continuar vendo as suas amigas? Mas é óbvio que você vai continuar vendo as suas amigas. Claro que talvez você não vai poder ir na balada sem a pessoa. Assim como você também espera que ele não vai na balada sozinho. Mas você pode combinar de ir no shopping com as suas amigas. Medo de relacionamento abusivo. Bom, quem entra em relacionamento abusivo é apenas gente imatura. Preste atenção nisso. Quanto mais maduro você se torna, menos você entra em relação tóxica. Sabia disso? Quanto mais maduro você se torna, menos você admite se relacionar com um parceiro narcisista. Ou coisa desse tipo. Porque logo no começo você detecta que a pessoa é tóxica e você se afasta. Simples assim. Então busque o seu amadurecimento. Quanto mais maduro você for, melhor fica para se relacionar. Se você seguir esses cinco passos, é impossível não dar certo. Recapitulando. Passo número um. Decida com bastante clareza qual é o tipo de relacionamento que você quer para a sua vida. Passo número dois. Você deve saber quais são as características indispensáveis, fundamentais, que o seu parceiro precisa ter. Passo número três. Você precisa ser coerente com a sua decisão. Passo número quatro. Você vai ter que refletir se você tem alguma crença bloqueadora sobre relacionamento. Passo número cinco. Você vai enfrentar as suas crenças e vai superar seus medos. Vou deixar aqui também uma dica extra, que é a de se inscrever no canal e também procurar os outros vídeos sobre lei da atração para o amor, que já foram publicados por aqui. Eu tenho uma playlist gratuita só com vídeos de lei da atração para relacionamentos, com dicas e também várias técnicas. Procure e assista tudo, porque está imperdível. Faça isso. Cada vídeo contém dicas preciosas para você destravar a sua vida afetiva. Vou deixar aqui a playlist para você clicar e aproveitar. Até.